Linha Eco Cura Fills ou Salão em Casa? Qual dessas escolher? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal I can't eat my heart Música Bom gente, e hoje eu trouxe aqui dois produtinhos Pra poder falar pra você que tá com dúvida aí na hora de escolher a linha da Eco Não é novidade que eu gosto muito de testar linhas pra cabelo, tá? Então eu sempre gosto de testar novidade E tudo que é novidade, que eu acabo testando no meu cabelo Eu venho resenhar aqui pra vocês Já experimentei essas duas linhas da Eco que eu vou falar hoje Tem resenha exclusiva pra cada uma aqui no canal Se você ainda não conferiu, vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo Pra você conferir como que ficou o resultado com cada uma delas E se você aí quer adquirir uma dessas duas linhas Eco Salão em Casa ou Eco Cura Fills Vou falar pra vocês quais os benefícios das duas Pra você aí que tá curiosa, quer testar ou já usou essa linha Qual escolher? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Não esquece de deixar muito like Assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo E compartilha com mais pessoas Se você ainda não é inscrito por aqui Se inscreva aqui embaixo Vocês me ajudam bastante a crescer a sua família cada vez mais Me acompanhe também lá no Instagram Se você ainda não me segue por lá Eu vou deixar aqui passando pra vocês, tá bom? Bora lá ver essa disputa Qual escolher? Então aqui hoje estou com dois produtinhos da linha Eco, tá? Pra quem não conhece, a Eco é uma linha profissional de cabelos Trouxe dois produtinhos aqui hoje pra poder falar E dar a minha opinião, falar os benefícios de qual dos dois escolher Vou começar com a linha Salão em Casa, tá bom? A linha Salão em Casa da Eco é composto com os produtos de shampoo, condicionador, spray E a máscara também de tratamento Quando eu resenhei pra vocês Eu usei apenas a linha de shampoo e condicionador Que prometia esse resultado de salão em casa Só esse nome, né gente? Já chama muito a atenção Quem não quer um cabelo de salão em casa, não é mesmo? Linha Salão em Casa eu usei shampoo e condicionador da Eco Essa linha de shampoo e condicionador que eu usei tem a 800ml Bastante produto, não é mesmo? Então como é essa linha de salão em casa da Eco? Bom gente, nada mais é a linha de shampoo e condicionador em salão em casa da Eco É uma linha de tratamento pra você aí que quer resultado de salão em casa Que é aquele cabelo bem cheiroso Aquele cabelo macio com resultado de salão em casa e alinhado também Quando eu usei a linha shampoo e condicionador Eu já consegui ver um resultado legal, tá? Eu particularmente acho que shampoo e condicionador não dá aquele power resultado Não podemos inspirar muito do produto Quando falamos de shampoo e condicionador Eu falo isso porque eu tenho descoloração no meu cabelo Então eu sempre tenho que passar uma hidratação, restauração, enfim Quando eu utilizei a linha de shampoo e condicionador Eu já vi um resultado bem legal no meu cabelo Que eu não costumo ter quando eu uso shampoo e condicionador Além dessa linha Salão em Casa da Eco Ter um cheiro, gente, muito bom Um dos melhores cheiros mesmo que eu já usei no cabelo Aquele cheiro marcante Que pega no seu cabelo e realmente veio pra ficar Quando vamos no salão nós já queremos esse cheiro, né? De salão em casa Que é aquele cabelo legal, bonito Então a salinha promete Hidratação intensiva Reconstrutor capilar Resgate imediato da saúde dos fios Briga extremo Recuperação instantânea E revitalização dos fios Óleo de rícino Ácido hialurônico Aloe vera Manteiga de karité Bom, ele é sem parabeno Sem corante Sem sal A linha Eco Salão em Casa É perfeita para cuidar dos diários Com efeito profissional em casa Enriquecida com ativos de alta performance Com óleo de rícino Ácido hialurônico Aloe vera E manteiga de karité Óleo de macadâmia Silicões especiais E queratina Proporciona hidratação Revitalização em casa Tá? Bom, essa linha de shampoo e condicionador Eu adquiri a R$39,90 Lembrando que a linha que eu utilizei Salão em casa Foi apenas de shampoo e condicionador Então foi a R$39,90 os dois Ambos com 800ml Achei que compensou sim Valeu super a pena Cada centavo que eu investi nessa linha O ácido hialurônico vem para poder preencher o cabelo Deixar aquele cabelo bem preenchido Bem legal Tirando que ele fica um cabelo bem alinhado E o cheiro que fica no seu cabelo É maravilhoso Eu percebi na linha shampoo e condicionador Que realmente dá aquele resultado de salão em casa Mesmo sem usar algo para hidratar o meu cabelo Tá bom? Senti o meu cabelo bem legal Meu cabelo não ficou oleoso Meu cabelo ficou alinhado E ficou um cheiro maravilhoso Então eu super recomendo para você aí Para poder incluir o seu cronograma capilar Procurem também a linha completa para poder testar E gente, as linhas da Eco é sem erro Eu particularmente amo E sempre gosto de trazer novidades aqui para vocês Testando essa linha da Eco Porque eu realmente sou apaixonada É uma linha profissional muito boa E com preço acessível, tá? Então essa é a linha Salão em casa E tem esses benefícios Então se você quer um cabelo cheiroso Um cabelo preenchido E um cabelo soltinho Linha Salão em casa da Eco, tá bom? Então shampoo, condicionador ou a máscara também Se você quiser incluir aí na hora de cuidar do seu cabelo E agora então vamos falar da linha Eco Cura Fios, gente Uma das que ganhou meu coração muito, muito, muito Já é a minha segunda aquisição com essa linha, tá? E qual escolher? É a Eco Salão em casa ou a Eco Cura Fios? Depende muito do que você está buscando aí para o seu cabelo A Eco Cura Fios é uma linha Power para poder deixar o seu cabelo top Aquele cabelo bem hidratado Fazer uma restauração aí no seu cabelo Ela até lembra, gente, o genérico O remédio genérico E a linha que traz muitos benefícios para o seu cabelo Usando aquela Power linha hidratada Que o seu cabelo fique outro Compre essa linha Que eu tenho certeza que vocês vão amar É uma linha recomendada e liberada para todos os tipos de cabelo Se você principalmente aí tem um uso de secador, chapinha, babyliss Ou principalmente descoloração, coloração Qualquer coisa que seja o procedimento químico É muito, muito boa na hora de recuperar esse seu cabelo O tratamento capilar é Eco Cura Fios Ele é sem parabenos, sem petrolato, sem corante e sem sal Nutrição extrema Hidratação Brilho Vitalidade Maciez Blindagem Crescimento E força Sim, ele também tem esse componente de crescimento Bom, não posso falar para vocês isso Se eu notei muito crescimento no meu cabelo Porque o meu cabelo, gente, já tem um crescimento muito bom Muito rápido O cabelo cresce muito Mas acredito que ele ajude sim No crescimento aí do seu cabelo Esse é o condicionador, tá? Ele tem a 450ml Então utilizei o shampoo, condicionador e máscara Para poder usar no tratamento com o meu cabelo, tá? E me apaixonei completamente, gente A linha Eco Cura Fios, ela promete Um tratamento completo Especialmente criado para cabelos que necessitam recuperar a vitalidade e saúde dos fios Além de blindar e proteger para possíveis danos futuros Sua fórmula é enriquecida com própolis, jaburandi, babosa, rícino, abíssima, vitamina C e panthenol Juntos promovem cabelos mais fortes, brilhosos e macios Hidratados, nutridos e saudáveis Experiência de cabelos infinitamente bem tratados da raiz às pontas Ele tem esse mega, mega, mega benefício na hora de tratar o seu cabelo Se você também tem dificuldade na hora de pentear o seu cabelo Ele ajuda bastante Gostei muito também dessa função Porque meu cabelo acaba enroscando muito na hora do banho Tive essa facilidade quando usei o condicionador e a linha de tratamento da Eco Cura Fios Se você quer curar o seu cabelo Ou tratar ele também Cuidar para danos futuros Ou você vai fazer uma descoloração Ou você já fez recentemente Algum procedimento químico É uma linha que vai te ajudar muito Na hora de curar e recuperar o seu cabelo Essa linha, gente, de shampoo e condicionador Eu adquiri na perfumaria Tanto a Eco Cura Fios e Eco Salão em Casa Vocês acham com facilidade na perfumaria Essa linha com menos quantidade Apenas com 450ml Shampoo e condicionador Eu paguei o valor de R$29,90 Nessa última vez na perfumaria E a máscara de tratamento Eu paguei a R$29,90 Então o kit total Somando sai o total de R$50,00 Gente, é uma linha maravilhosa Gastando pouco Se você quer ir qualidade para o seu cabelo Quer resultados bons Tenho certeza que você não vai se arrepender Na hora de comprar e cuidar um pouquinho do seu cabelo Então vale a pena investir um pouquinho nesses produtos Dependendo do que você está buscando Para ir para o seu cabelo Bom, gente, então basicamente Falei um pouquinho da minha experiência Qual escolher Se você está aí na dúvida Eco Salão em Casa dá aquele resultado De Salão em Casa Cabelo preenchido Muito cheiroso E bem levinho Eco Cura Fios Linha Shampoo, condicionador e máscara Tá bom? Que eu utilizei Recupera do seu cabelo Vitalidade e crescimento Além de uma nutrição profunda Então, ó E aí Qual vocês vão escolher Na hora de cuidar do seu cabelo Vamos, meus amores Assim eu vou finalizando o vídeo de hoje Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece novamente do like Se inscreva também aqui embaixo Se você ainda não é inscrito por aqui E me segue também lá no Instagram Sempre estamos mais pertinho, tá? Vou deixar aqui passando para vocês E se lembrem de ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal E até o próximo vídeo aqui no meu canal Tchau! Tchau!